Salve, salve, culturezes! Nesse episódio traemos o terrível Arranca Línguas, que antes foi bicho-homem e uma terrível criatura pra povoar o folclore do nosso Brasil, mais especificamente Goiás. Sim, nesse vídeo aqui, a gente vai pra Goiás. Chegou ao nosso grande Câmara Cascudo, um dos maiores folclores do mundo, em 1938, a informação do professor Manuel Ambrósio, de Januário, Minas Gerais, as primeiras informações desse ser extraordinário, chamado Arranca Línguas, que era irmão, sabe de quem? Do Arranca Likes, meu irmão. E sim, esse aqui que eu tô falando agora, ele aparece pra você, se você não der o like no vídeo aí, irmão. Ter o like é essencial pra gente crescer e chegar mais longe, então deixa aquele like e também um comentário pra gente também te ver e te conhecer, que a gente segura o Arranca Likes aqui, ó, do meu ladinho, aqui no estúdio de Renderizando. Esse pavor vinha das fazendas do Araguaia, e era sinônimo do terrível bicho-homem. Acabava por aparecer nos matos do Araguaia ali, segundo notícias publicadas em Pasmem, órgão oficial do Estado e batizado com o nome de Arranca Línguas. Sim, órgão oficial do Estado, mano. Medindo uma de suas pegadas ali, dava mais de 60 centímetros, o monstro era desconhecido e tava atacando as fazendas da região, arrancando especificamente línguas somente ali do gado ou qualquer animal de quatro patos usado pra nossa alimentação. A investigação prosseguiu pedindo informações ao doutor Câmara Filho, diretor do Departamento de Propaganda e Expansão Econômica do Estado de Goiás. O Arranca Línguas tava alarmando a população, e depoimentos assustadores estavam surgindo em todos os lugares, indicando que tínhamos ganhado aí agora um King Kong transviado nas matas e águas do Araguaia. Segundo o J. Câmara, olha o depoimento. Nas margens do Rio Vermelho, a 14 quilômetros de Goiás, estavam acampados alguns dos garimpeiros. Em março de 1937, mais ou menos às 10 horas da noite, ouviram urnos enormes que nunca tinham sido ouvidos naquelas paisagens. Pararam o resto da noite esperando um animal misterioso. Pela manhã, revistando os arredores ali, encontraram uma pegada desmensurada, ao sinal de um pé, três vezes maior aí do que o pé humano, calculando o rastro em 48 centímetros e sabendo ser o pé sete vezes maior do que o seu corpo. Ali, você teria um ser estranho com a altura de 3,60 metros, apenas o duplo dos maiores gorilas do Congo. Depois começaram surgindo vacas e boas mortos em sem língua. Nenhum outro ferimento parecia nos animais, além da língua arrancada. Deveria ser um animal incrivelmente forte para derrubar um touro e conseguir tirar a sua língua com simples tração. Vacas e boas foram encontrados em condições idênticas na região compreendida entre o Rio Vermelho, até Leopoldina, Araguaia, Ilha do Bananal e depois ali a leste para Tocantins. Mas a predileção alimentar desse King Kong é recente. Singular é a ausência ali dos seus rastros, mesmo junto aos animais abatidos, e o corpo só apresentar escoriações nos maxilares e de elaceração na boca, sem vestir de luta, que deveria ter sido tremenda, né? A imprensa do Rio de Janeiro comentou o sucesso 117 meses depois, em 1º de setembro de 1987. O jornal A Rua publicava um telegrama de Goiânia datado de 31 de agosto, divulgando um outro logo em seguida enviado ao Sr. J. Câmara Filho pelo diretor da Gazeta, de Formosa, órgão da prefeitura do mesmo município. O telegrama dizia o seguinte, Formosa, 28, fatos idênticos aos que ocorreram no Araguaia e que o amigo já conhece, aos que publicitei no meu jornal, sob o título King Kong. Se estão registrando neste município. Nos lugares denominados de Boia e Vargem, apareceram diversas rezes, rezes que significam a qualquer animal de quatro patos na alimentação humana, tá? Chama de rezes. Rezes mortas pertencentes aos senhores Francisco Vicente da Silveira e João Augusto. Sem nenhum outro ferimento, essas rezes tinham as línguas cortadas. Em outros lugares da mesma região, fatos idênticos se verificaram. Agora, como ou sem interrupção da atividade dessa criatura bizarra, né? O ente fantástico, macaco de quatro metros, caindo sobre touros, atordoando eles a soco a murros, arrancando sua língua, está articulado no folclore e nunca mais vai sair. Se ele tá fazendo ou não, já era, já entrou. A memória coletiva responde pelo monstro intangível e aterrorizante muito mais nas histórias orais do que no âmbito dos sertões do Araguaia. Já pensou esbarrar com esse monstrengo aí nas suas campanhas ou em filmes e literaturas brasileiras? Certamente seria um inimigo formidável e perigoso pra qualquer jornada, né não? Deixa aí nos comentários, curta, comenta e compartilha. Considera o nosso após também. R$5,00 você contribui pra gente manter isso aqui. É muita pesquisa que a gente faz, é muito roteiro e você ajuda a gente a continuar, beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri